Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Piores animações de filmes. Olá, no canal do Vício Nerd. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora ver quais filmes que tem esses piores efeitos especiais. Que tá mais para defeitos. Enfim, piores animações, na verdade, né? Que tá falando aqui. São animações. Bom, enfim, é. De qualquer forma, é um defeito. Porque é tudo ruim e feio pra caraca. Bom, bora ver aquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então, vai deixando o seu logo bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Arrei! Tem essa poderosa Black Sharks aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem. Não se esquece de passar aí no link que tá na descrição no canal do meu editor. O rapaz tá me ajudando pra um carão. Vocês não têm noção. Então, bora dar uma moral no canal dele lá pra ele crescer também. Começar a monetizar o canal dele também, beleza? O canal dele é bem legal também. Dá uma acompanhada lá. Valeu? Bora! Sem enrolação, sem demora. Bora pro que interessa. Direto pro React, é claro. Depois da vinheta. Valeu, bá! Dezenhos. Geralmente, quando se trata de um longo animado, eles costumam ter um orçamento maior comparado a uma série com episódios. Isso, claro, se não for lançado pra home video. Porém, existem certas empresas que são tão safadas que elas têm a coragem de lançar atrocidades como essas. Parece a dona. Sem o menor carinho e com o intuito de apenas lucrar. Então elas devem achar que as crianças são burras, né? Se bem que elas não estariam tão erradas. Brincadeira. E como prometido, no vídeo de hoje iremos ver as piores animações de filmes. Tipo as piores... Maze. Animações do sub-mundo. Lembrando que eu já fiz dois vídeos falando de séries com animações de filmes, caso você queira se alt... torturar. Mas antes deixa eu te mostrar o Project Z, que é uma comunidade para jovens, mas não aqueles jovens de idiotas que usam o TikTok e rebola a raba. Isso é uma comunidade feita especialmente para amantes da cultura geek, seja filme, jogos falando de desenhos de animes, etc. Mano, onde você encontra uma rede social feita para o TAR? O primo é do Tobarão, porque Facebook só tem... política. E o Twitter só tem... é... política. Aqui você encontra o que você quer ver, a não ser que você seja cego. Nós aí temos a função Conhecer, onde o próprio sistema vai fazer aquele favosão de selecionar a pessoa que tem o máximo de gosto parecido com você. Além de comunidades. Comunidade de Minecraft, desenho, cheatpost, coisa fofa, jojofag, enfim, tem tudo. E aquela maravilhoso grupo, onde o naruteiro passando vergonha é lei. Além de chat, onde você pode compartilhar com a galera, jogar RPG e mais. Baixe o eco, o link tá na descrição, junto com o meu código de convite. Vou ver depois essa parada aí. Com dois Z, tá? Na hora que você se cadastra lá. Não esquece, valeu? Eu tô lá, então me segue lá. Deixa o like. Valeu, mano. Acabou que você quer mais vídeos como esse. Ou uma parte 2, até porque ficou faltando muita animação nesse vídeo. Redes sociais no comentário fixado. E... bora! Primeira animação da lista é Sir Billy. Se eu falasse que isso foi lançado em 2012, vocês acreditariam? E vocês acreditariam também que esse filme passou por um difícil processo de produção? Para dizer o mínimo, né? Um sete anos de produção, tá ligado? Os caras tão me tirando. Ainda mais, esse filme foi o último filme estrelado por Sean Connery. Que ficou famoso nos anos 60 por estrelar o famoso agente James Bond em 007. Baseado em uma curta-mentragem, na história dessa grande bosta agir em torno de um veterinário aposentado que é esteritista. It's radical! Esse senhor que vive em uma remota aldeia escocesa, embarcou numa missão contra as autoridades para salvar o último castor da Escócia. Porém, a única coisa que não foi salva foi o próprio filme, que foi uma grande chacota pelos críticos que espancaram ele. Tanto pela sua animação retrógrada de péssima qualidade, quanto pela sua história simples e sem graça. E saber que Connery já morreu e esse foi o seu último trabalho, chega a ser bem triste. Outra animação que foi lançada no ano do fim do mundo é Food Fight. Ou em português, A Guerra das Comidas. Olha, eu vou te falar, a história de produção desse filme consegue ser mais trágica do que a animação em si. O filme começou a ser produzido em 1999. Mas em 2002, os HDs contendo o filme foram roubados. Então ele teve que ser adiado várias vezes. E a empresa que teve que juntar o que sobrou para fazer o filme às pressas. Nossa... Era melhor ter cancelado. Basicamente, a história se passa em um supermercado, que ao fechar, ganha vida. As prateleiras ganham vida. Como se a Lange de Lange não tivesse ido para o além, ele tem uma escolha de cereais, que luta contra uma vilã maluca que tenta tomar controle do supermercado. Como se não bastasse essa história idiota, as cores de horrenda e essa animação não consegue ser mais feia que a do comercial da Dolly. Ainda temos insinuações sexuais, referências nazistas e personagens sofrendo ataques epiléticos. Olha o queijo dessa criatura, mano. Parece dois testículos. E apesar do filme ter várias vozes consagradas, é considerado um dos piores de todos os tempos. Vergonha. Desgraça. Mas com certeza não é pior que os filmes da Videobinquedo. Oh, não. Eu não vou citar um filme específico, e sim TODOS os filmes produzidos por essa produtora. Mas acredite ou não, ela nem sempre foi assim. A empresa já teve vários nomes e ela começou a distribuir desenhos para home video, como Sonic X, Luluzin e um filme religioso chamado Reino Submarino. Esse último teve poucas vendas, porém isso mudou a partir do momento em que a Disney lançou Procurando Nemo, fazendo o filme e vender com água. Vendo isso, a Videobinquedo teve uma ideia... genial. Uma ideia genial e terrível ao mesmo tempo. Ela não só começou a distribuir, como também passou a criar seus próprios filmes. Filmes esses que eram cópias super baratas de filmes famosos, como... Carrinhos, abelhinhas, robozinhos, ratatones, ursinho do pesado, e entre outros. Cada uma uma animação mais fodida que a outra. Esses filmes eram lançados para a DVD, com o intuito de confundir os pais mais burros e desavisados, para que eles acabassem comprando a cópia ao invés da versão original. Vagabundo? E deu tão certo que ela exportou essa ideia para a gringa. Inclusive, isso foi voado em um episódio de Gumball. Como certeza isso é um filme tirata? Qual o problema com o como ratatuar o seu panda? Hoje é sua arma secreta. Tá bom. Que que é isso? Legal. Mesmo copiando na cara dura, e sendo muito alvo de críticas, até hoje não se sabe se a produtora chegou a tomar algum processo. Porém, ela acabou fechando as portas em 2012, e hoje em dia só sobrou seu canal no YouTube, onde ela ainda aposta algumas animações em 2D. Falando em cópias, vamos falar de uma cópia que... Não é exatamente uma cópia. Super K é um filme de ano lançado em 2011. E no 2012 esse filme foi lançado nos estates, com o nome de Kiara The Brave. Com a arte da capa mostrando apenas a princesa Kiara, que ninguém é o protagonista do filme, cara. É só uma personagem secundária qualquer. Utilizando o mesmo método safado da videobrinquedo de enganar os pais, confundindo eles com o filme Valente, que no original também tem Brave no título. Cria vergonha, cara. Porém, o filme em si não tem quase ou nada a ver com a produção da Disney em Pixar. E se encontra uma trama envolvendo uma criança indiana super poderosa que pode controlar o clima. Isso foi apenas um pequeno resumo, porque a história é bem chata e confusa. Junto com essa animação porca e cagada com personagens feios e mal feitos. Happily Never Rafter, ou Deu a Louca na Branca de Neve, é um filme que provavelmente muita gente deve ter um certo carinho por ele. Até porque ele passava na sessão da tarde, e tem uma história baseada em contos de fada, contada de forma cômica. Assim como a maioria dos filmes que lançavam nessa época. Mas... Ele foi um fracasso. E o que você faz quando o seu filme fracassa? Você... Lança uma sequência com animação pior ainda! Carai! Happily Never Rafter 2, ou Deu a Louca na Branca de Neve, foi lançado em 2009. E essa é a animação do filme! A animação desse filme é tão inferior à do primeiro que, quando eu assistia na infância, eu achava que o 2 era mais antigo. E é claro que ele foi tão massacrado quanto o primeiro. E aqui fica uma regra para todos os filmes. Se sua sequência ficar pior que a da primeira, NÃO LANCE! Mas se você acha que não tem como ficar pior... Olá! Vamos lá! Tem como ficar pior ainda? Ah, ah! Que que é isso? Mas que merda foi essa, não? Spider's Web A Big Stale. É um filme de 48 minutos, com CGI horrível, travadão e barato. Esto... Esto não é uma merda! Não é só isso, meus cavalos não têm crinos! Não é só o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara... Mano! Mano! Aquilo era o cavalo, mano! Mano, o cavalo do Saitama, merda! Bicho! Um podre que nem se encontrou dentro da boca, e que passou uma lição de moral, que merda, bicho! A história diria em torno das 10 aventuras de Walt. O porquinho, engenheiro e frinquedo, constantemente conta mentiras na tentativa de sair de qualquer situação que se encontre. Para o desespero da sua amiga Tiffany. Aranha! Nesse processo, Walt conhece uma cobra que afirma ter grandes planos para o porco. Cudo na realidade, ele só quer transformar o Walt em Bacon. Que gachos, eu sinto que eu já vi isso em algum lugar. Porque eu vi! Esse filme não passa de uma cópia podre do livro de Charlotte's Web, e por sinal, teve um filme live action lançado em 2006, mesmo o ano que foi lançado essa animação. Coincidência? Acho que não! Stravinsky Under the Mysterious House é um filme religioso britânico lançado em 2012, que conta a história de animais que encontraram uma misteriosa mansão no meio da floresta, habitada por residentes estranhos como um troll escocês, um violoncelo e um elfo que se transformou em uma lombriga gorda de tanto ler livros. No final das contas, é descoberto que eles foram atraídos pelo rei dos ratos, que tenta controlar a medo dos animais, fazendo-o ler livros, para serem transformados naquela criatura medonha. Cabe a Stravinsky e a rainha Escarlate dissolver os livros e salvar todos. Mano, olha a mensagem que esse filme infantil e religioso quer passar. Não leia livros, exceto a bíblia. Eles podem sugar a sua alma. Mano... A verdade é que esse filme teria caído num buraco negro da obscuridade se não fosse por causa dessa criatura obesa que virou meme na internet. O que por incrível que pareça, é a coisa menos estranha nesse filme. Falando em filmes que tentam conhecer as crianças ao cristianismo, mas acabam fazendo ao contrário, temos Joshua Under the Promised Land. E mano, eu não sei o que dizer. Isso é mesmo um filme pra criança? A animação é tão macabra e os personagens são tão esquisitos que parece que eles têm... Ou luz! Os fundos são sem texturas, sem vida, sem nada. Isso foi feito por uma empresa ou uma pessoa que acabou de sair da faculdade de animação? Mas sabe que nos livros, o filme conta de maneira cômica algumas passagens da bíblia. Nele, um jovem Joshua Carter recebe a visita de um anjo da guarda, que o leva em uma aventura no coração do Antigo Testamento, onde ele vive a vida do verdadeiro Josué. Nice graphic! Da travessia ao mar vermelho, através do deserto até para a Terra Prometida. E eu sei lá, mano... Isso aqui chega a ser um insulto ao livro de Josué, né? Porque... Pelo amor de Deus! Growth Traces Dinossauce Land. Mano, que coisa ridícula. Mano, que coisa ridícula. Quê? Como isso foi aprovado? Lançado! É uma abominação visual! Se você se deparar com um filme desses, a primeira coisa que você tem que fazer é queimá-lo imediatamente. lançado em 2004, na história, um grupo de pescadores acaba se perdendo no mar devido a uma tempestade. GOOOOOOOL! 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 Que merda é essa? Tá no lugar. Com isso eles acabam parando numa ilha Eles terão que lidar com uma série de perigos O único perigo é você pegar câncer nos olhos após ver esse filme E segundo o MDB, Mark e Raymond só aceitou estrelar nesse filme porque ele precisava de dinheiro O filme ainda por cima teria uma sequência Mas foi cancelado devido a péssima recepção do primeiro O primeiro devia ter sido cancelado IMEDIATAMENTE E quem tem VED é devido a ontem Brincadeira, brincadeira, gente Brincadeira, calma É só um filme É isso, gente Tem mais filmes aqui pra eu citar, mas Quanto mais o vídeo é grande, mais dá trabalho de editar Então deixa o like pra ter uma parte 2 Parte 2 Queremos parte 2 Bom, é isso, gente Esse foi o vídeo do Viço Né Cara, esse último aí, meu Deus do céu Foi o pior de todos, cara Que animação merda Eu acho que se eu tentar fazer alguma animação aqui sai melhor Mas eu não vou tentar não porque dá trabalho E eu não quero ter trabalho não Esse negócio é chato pra cara de fazer Eu sei como é que é chato Imagino que é chato Eu não sei como é que é porque eu nunca tentei Então eu não posso falar com você Você entendeu o que eu quis dizer? Eu acho Você entendeu o problema é teu Bom, gente, é isso Vou deixar o link do Viço Nerd na descrição Mano, é só coisa macabra Tomara que ele faça a parte 2 Estou aguardando agora Para poder ver esse vídeo com vocês Como sempre O Sinérgico é muito preciso E suas colocações Como é que eu posso dizer? Zoadas Da zoação do bagulho Que é zoado Que no caso é a animação que é zoada Então ele zoa com as colocações maneiras Enfim, é esse negócio que você já entendeu Cara é bravo Bom, gente É isso Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem ver no vídeo do Viço Nerd Ou de outros canais Você já sabe como é que funciona Deixe nos comentários mais vídeos Que vocês querem que eu assista Aquele que tiver mais like Ou antes É o que eu estarei vindo com vocês Beleza? E eu quero deixar um agradecimento A vocês que são membros do canal Que tem apoiado o meu trabalho Muito obrigado Por estar me ajudando A continuar esse trabalho maravilhoso Que, né Me faz ser feliz E ao mesmo tempo Faz levar felicidade Para vocês também E é isso aí, tá? E ao mesmo tempo Eu quero agradecer a você Que é inscrito no canal Que tem deixado seu like Compartilhamentos e comentários Muito obrigado Não que os membros não façam isso Os membros fazem isso E ainda é membro, né Mas eu tenho inscrito Que não são mesmo Mas faz isso também Então todo mundo é importante Essa parada aí, tá ligado? E, é claro Deixar um agradecimento A vocês que fazem parte do Twitch Que são inscritos Ou seguem-me lá também Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu Fiquei sabendo que você é um cara Que gosta da espada do Negão Mas ao mesmo tempo Ficou tão assustado Que correu Não tô sabendo de espada nenhuma Ah, não, não, não Desculpa, desculpa Olha a espada, a espada Ruja Ah, fatal Alexandre Mária Alexandre Mária Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá